o pensamento panteísta, ou a hermenêutica panteísta, para entender a filosofia contemporânea. Porém, neste vídeo, eu vou buscar mostrar que o pensamento panteísta não é algo novo, porque se você estuda filosofia, e lá em Anaximandro, Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, muitos outros filósofos gregos, como também a corrente filosófica do historicismo, você percebe que o pensamento panteísta é presente. O que é o pensamento panteísta? Mas, antes de falar sobre o assunto de hoje, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal do Aprendiz de Filosofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Para entendermos o panteísmo, primeiramente, precisamos delimitar o tema. Como assim delimitar o tema? Saber o que é panteísmo. O panteísmo é um pensamento em dizer que tudo é um, ou melhor dizendo, o panteísmo está dentro de um pensamento teológico em dizer que a Terra é um deus ou uma deusa. O universo é um deus. Ou seja, o movimento Nova Era, ou Era de Aquário, é um movimento muito panteísta. Ou seja, os movimentos ecológicos, ou seja, movimentos da terceira geração dos direitos humanos, têm uma tendência panteísta em olhar o mundo como um todo. Ou seja, nós fazemos parte de um todo. O panteísmo, da mesma forma. O universo é Deus. Aqui já seria quase um panteísmo. Mas, vamos colocar, a Terra é uma deusa. Não é à toa que temos correntes religiosas que colocam a Terra como Mãe Terra. Ou tem até o pensamento de Pátia Mama, que é uma deusa, ou a Mãe Terra, dos índios da América Latina. Ou seja, podemos entender que o panteísmo, lá na Grécia Antiga, era um pensamento que tudo faz parte de um todo. Se você olhar os filósofos estoicos, eles acreditavam que existia uma ordem cósmica. E você tinha que adequar a essa ordem. Ou seja, você era um cidadão cosmopolita, cidadão do mundo. Ou seja, podemos ver, até no Budismo, ou na doutrina oriental, esse pensamento panteísta, que um dia você vai se unir com tudo. Com tudo seria o quê? E você vai se desintegrar para integrar a algo maior. Então, o pensamento panteísta, ele vai ser arrastado, desde a Grécia Antiga, com fundamentos filosóficos, com os filósofos pré-socráticos, com os filósofos estoicos, com o filósofo jurista que é Cícero. Mas, ele só vai ter uma força, ou vai ser só fundamentado, ou vai ganhar força explícita na filosofia contemporânea. Porque o pensamento panteísta, ao longo da história, especialmente com o início da filosofia cristã, a filosofia cristã conseguiu reduzir essa influência do pensamento panteísta. Porque a filosofia cristã diz que o mundo foi criado por um Deus. Ou seja, o mundo não é Deus. Algo fora criou este mundo. O pensamento panteísta, ele vai ganhar notoriedade com o filósofo que é o Baruch de Spinoza. O Baruch de Spinoza vai dizer que Deus é imanente. Deus está aqui. Ou seja, você sente Deus. Normalmente, isso é quase que uma tradição oriental, no ocidental. Ou seja, se o cristianismo fala que o mundo foi criado, o panteísmo fala que o mundo não foi criado. O mundo sempre existiu e nunca deixará de existir. Ou seja, Deus está na natureza. É mais ou menos um desenvolvimento de uma filosofia panteísta. Mas, na filosofia contemporânea, podemos ver o rastro da filosofia panteísta quando vamos estudar o filósofo Hegel. Quando vamos estudar o filósofo Friedrich Nietzsche. Quando vamos estudar filósofos como o Jean-Paul Sartre, que é um ateu, mas ele pensa nessa totalidade. E quando vamos estudar também as correntes religiosas, como a nova era, o ocultismo, a teosofia. Essas correntes que falam que nós fazemos parte de um todo. Ou seja, para compreender essas filosofias contemporâneas, a chave de interpretação hermenêutica do panteísmo é fundamental. Se você querer compreender essa filosofia com o pensamento cristão, de que o mundo foi criado, você não consegue compreender. Essas filosofias podem até devorar você. Porque essas filosofias contemporâneas, especialmente aquelas influenciadas no pensamento de Hegel, Friedrich Nietzsche, Baruch de Spinoza, Karl Marx, são pensamentos que, por trás, existe uma visão meio que panteísta. Nós fazemos parte de um todo. Não existe individualidade. Ou seja, o pensamento panteísta dá espaço para você pensar em uma visão mais coletiva. Ou seja, o panteísmo, muitas vezes, vai sacrificar a individualidade. Por você ser um com o todo, então, o panteísmo, ele se torna quase que um pensamento que fundamenta outras teorias. Não é à toa, se você estudar o Hegel, o Hegel fala que vai chegar a um espírito absoluto, do todo. Ou seja, um pensamento que podemos entender que tudo é conectado em uma única coisa. Nós não somos seres individuais. E, como eu estava falando, se você pensar, hoje, o pensamento panteísta, ele está ganhando cada vez mais espaço, devido ao enfraquecimento das teorias cristãs, ou das ideias cristãs. Então, nasce uma forte influência do orientalismo na sociedade ocidental. Ou seja, as doutrinas orientais estão ganhando espaço, esse ganho de espaço dessas doutrinas orientais vai empurrando para o lado aquela doutrina antiga que o mundo foi criado. Mas, trazendo uma nova doutrina e dizer que o mundo sempre existiu. Não é à toa que você estudar o Hegel, o Friedrich Nietzsche, o Schopenhauer, você percebe que eles já têm um contato maior, não com a tradição cristã, e rejeitam muitas correntes filosóficas gregas. Mas, eles estão buscando auxílio no pensamento oriental, rejeitando, muitas vezes, a tradição ocidental. O pensamento da tradição ocidental é um pensamento muito influenciado pela tradição judaica e cristã, com um pouco da tradição grega. E o pensamento oriental já é um pensamento de uma visão unitária, muito influenciado pelo brahmanismo, hinduísmo, budismo. Depois desse conteúdo, você pode tirar suas próprias interpretações. Será que o panteísmo é uma boa chave de hermenêutica para o entendimento das filosofias ocidentais, ou especialmente das filosofias que foram desenvolvidas em cima de pensadores como Baruch de Spinoza, Hegel, Karl Marx e Friedrich Engels ou Friedrich Nietzsche? Bons estudos de filosofia e até o próximo vídeo. Eu fui!